Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Despertar Quântico aqui no IGTV, no Instagram e no YouTube. É um programa semanal onde eu faço uma reflexão voltada para trazer lucidez, clareza, para contribuir com o seu despertar para que você possa ampliar a sua percepção e ter uma vida saudável e plena e empoderada. Vamos para a reflexão de hoje, então. Nessa reflexão de hoje eu vou abordar a diferença entre pena e compaixão, que é muito comum as pessoas fazerem confusão entre essas duas palavras. Quando você sente pena de alguém, entra na mesma vibração da pessoa que tem pena e tende a atrair a mesma situação para a tua vida. A pena aprisiona e fortalece o padrão de vitimização. A compaixão liberta, liberta o outro e a você. Então o que é que acontece? A sensação de pena, nós nos envolvemos emocionalmente com alguém, não é? E nós tendemos a sofrer, ou seja, nós trazemos o sofrimento do outro para a gente. Na sensação de pena, também tem algo que pode passar um traço de arrogância, onde você pode passar a ideia que você é uma pessoa superior àquela pessoa, a pessoa é menor do que você, então aquela pessoa é uma coitadinha, um coitado, uma coitada. E aí você sentir pena dela significa que você está numa condição de superioridade. E isso, nós quando nos colocamos numa situação de superioridade, de pena, nós não contribuímos para a evolução do outro, nós não contribuímos para a sua libertação daquele estado. Ao contrário, quando nós expressamos compaixão, a compaixão é a compreensão de que o outro tem a capacidade, ele está vivendo algo na vida dele que é transitório, mas ele tem condição de superar aquilo. Porque todo ser humano, ou seja, ele tem condição de superar o sofrimento. É o olhar para o sofrimento, no entanto, é entender que é a capacidade do outro. É que o outro tem a capacidade de superar. E aí nós não nos colocamos numa situação de, digamos assim, de identificação com o sofrimento. Porque a identificação com o sofrimento significa trazer o sofrimento do outro para a gente, que está muito ligado também à questão da empatia. Então há uma diferença nesse aspecto. Então é muito importante você ter cuidado quando você ouve notícias ruins ou quando você vê, digamos, situações de desgraça, situação de muitos sofrimentos. Você entra numa vibração de empatia, você pode sofrer, trazer o sofrimento para você e se identificar com aquele sofrimento. Na compaixão nós olhamos, reconhecendo o sofrimento, mas, no entanto, reconhecendo a capacidade do outro superar. Ou seja, entender que todos passam por suas experiências evolutivas e que isso faz parte. Então você olha naquele lugar e você tem como contribuir para que o outro se empodere. Ou seja, você não fica ali colocando o outro numa situação de vítima, de coitado, de coitado. Ou seja, você tem um olhar mais amplo onde você nem sofre com o sofrimento do outro porque isso não vai ajudar. Imagina, a pessoa está sofrendo, então você vai agora sofrer também para ser, para, digamos assim, se solidarizar com a pessoa. Isso vai trazer, ao invés de ter uma pessoa sofrendo, tem duas. Ao invés de ter uma pessoa deprimida, tem duas. Ao invés de ter uma pessoa ansiosa, tem duas, porque você vai se identificar com aquilo. No intuito de uma relação de empatia que não é saudável dessa forma. Já a compaixão, não. Nós temos a clareza de que o outro está no sofrimento, mas nós temos a clareza que o outro tem condição de superar o sofrimento. E se ele está passando por esse sofrimento, isso faz parte do seu aprendizado evolutivo. Como nós também podemos estar em algum momento em sofrimento, em uma situação de dor, e que a gente também possa reconhecer a nossa capacidade de superá-lo. Então, a compaixão empodera. A compaixão leva a essa possibilidade de transformação, não nos colocando num patamar de superioridade, mas num patamar de clareza, de lucidez sobre a realidade que está sendo vivenciada e que faz parte da experiência humana, que faz parte da experiência transitória de alguém. E que nós temos, claro, que nos solidarizar no sentido de buscar ajudar naquilo que for possível, principalmente quando nós somos convocados a ajudar, quando nos pedem ajuda, é importante que a gente esteja pronto nesse sentido. Cuidado para também não estar ajudando a quem não está lhe pedindo ajuda, porque isso às vezes é confundido com arrogância. Isso aqui é resolver os problemas dos outros, sem que os outros estejam pedindo para que sejam resolvidos. Então, às vezes, as pessoas que agem assim, isso não funciona. É aquela coisa, não depéram-nos aos porcos, ou seja, ajude, ou seja, a quem pede ajuda para que você não seja confundido com a pessoa que está querendo se sentir superior ou melhor do que os outros. Então é isso aí, espero que esse conteúdo tenha contribuído aí para esclarecer essa diferença entre pena e compaixão, para que você possa expressar mais compaixão por você mesmo, pelo outro, para que a gente possa entender que cada ser humano traz a semente da superação, do aprendizado e da transcendência para ser uma pessoa melhor e contribuir para o mundo melhor. Se você tiver interesse em receber todos os dias reflexões como essa, nós temos o programa Despertar Quântico, onde eu gravo um vídeo todos os dias com temas variados, sempre voltado para o empoderamento, transformação, em qualquer lugar aí você encontra o link e tem o Despertar Prêmio, que é um upgrade onde eu, além de você receber um vídeo, você tem a oportunidade de assistir uma aula todos os meses, praticar uma meditação comigo, num grupo fechado, tirar dúvidas e também ter aí um grupo onde você vai fazer um interessante networking de pessoas que estão nessa busca, nessa busca do despertar, de se melhorar, de se transformar e contribuir dessa forma para um mundo melhor. Aguardo você na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.